É mais uma do homem, é J-C-N-U-P-A-T É o DJ Oliver tocando, tocando, tocando Esse é o DJ F7, só toca fumadão E o DJ Beats tá, só manda ela, pô A Gabi me mandou mensagem com uma foto de uma régua Ela sabe eu sou esperto, eu entendi a indireta Tu quer saber o tamanho, eu vou te falar sapeca Se tu quer saber o tamanho, eu vou te falar sapeca Ela se assusta com o tamanho, chega até sem te arrepio Seita devagar, que é grande mas é macio Vai, seita devagar, que é grande mas é macio Vai, seita devagar, que é grande mas é macio Vai, seita devagar, que é grande mas é macio Vai, seita devagar, que é grande mas é macio Esse é o DJ F7, só toca fumadão É mais uma do homem, é J-C-N-U-P-A-T É o DJ Oliver tocando E o DJ Beats tá, só manda ela, pô A Gabi me mandou mensagem com uma foto de uma régua Ela sabe eu sou esperto, eu entendi a indireta Tu quer saber o tamanho, eu vou te falar sapeca Se tu quer saber o tamanho, eu vou te falar sapeca Ela se assusta com o tamanho, chega até sem te arrepio Seita devagar, que é grande mas é macio Vai, seita devagar, que é grande mas é macio Vai, seita devagar, que é grande mas é macio Vai, seita devagar, que é grande mas é macio Esse é o DJ F7, só toca fumadão É mais uma do homem, é J-C-N-U-P-A-T É o DJ Oliver tocando Tocando, tocando E de TV Beats tá, só manda ela, pô Tocando, tocando Tocando, tocando